Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem vos fala é o professor Jair Osas Azevedo, sou professor de Geografia. E antes de começar a aula de hoje, eu quero enfatizar aos meus colegas profissionais professores de Geografia que esse conteúdo estou ministrando, porque o conteúdo que está no livro, na ordem, que seria cartografia, eu deixei este conteúdo para o quarto bimestre, já que o mesmo precisa de conhecimentos de matemática, os quais os alunos só terão acesso no quarto bimestre. Em conversão com o professor e com a coordenação pedagógica da escola qual estou lotado, que é o Aníbal Moura. Deja meu agradecimento à direção e o corpo de professores e especialistas e deixei esse conteúdo por bem para o quarto bimestre. Tá certo? Cartografia. Hoje iremos falar sobre as esferas da Terra, os continentes e os oceanos. Trouxe alguns aspectos principais aqui para introduzir esse conteúdo. Tá certo? Anteriormente já estudamos a questão da origem da Terra, a questão da estrutura interna da Terra e externa, os agentes modeladores do relevo, tá certo? E a dinâmica das placas tectônicas, tá certo? Agora vamos estudar os ambientes e as esferas naturais que interrelacionados permitem o pleno desenvolvimento da vida. E esses ambientes são divididos justamente em três pontos, tá? A litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Por serem interdependentes, ou seja, se relacionarem, a modificação de um desses ambientes da biosfera provoca alterações em outro. Essa modificação pode ser ocasionada tanto por fenômenos naturais como pela ação do homem. Fenômenos naturais como erupção vulcânica, terremotos. No caso dos vulcões, eles lançam gases tóxicos na atmosfera, tá? E põem em risco os seres vivos que estão em seu entorno. Também podem ser provocados pela ação do homem. Por exemplo, a questão da ação antrópica, quando o homem promove o desmatamento numa área de barreira, que pode acentuar o processo erosivo e promover o deslizamento de terra, ceifando várias vidas. Aí entra a questão dos problemas ambientais e que vão provocar problemas sociais, ocasionar. A litosfera, ela corresponde justamente a enormes placas rochosas, tá certo? Que, compreendendo a crosta e a parte mais externa do manto, e a sua origem está associada justamente ao processo de formação da terra. A crosta, ela é constituída de duas partes com diferentes espessuras. Temos a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental é justamente a estrutura terrestre mais superficial, é onde estamos pisando, corresponde às terras emersas, os continentes, tá? Já a crosta oceânica corresponde justamente aos fundos, ao fundo oceânico, tá certo? Mais fina, se comparada à crosta terrestre. E aqui nós temos, então, somente essa imagem que vai mostrar toda a crosta continental, que corresponde aos continentes, e a crosta, né? Aqui está em inglês, crosta, tá? Em espanhol. E a crosta oceânica, tá? Tem, inclusive, essa crosta, ela aborda uma parte do manto superior. Se lembra que daquela estrutura, crosta, manto e núcleo, é nessa perspectiva que eu estou falando. E aqui nós vamos falar sobre a atmosfera. Ela corresponde justamente a essa camada gasosa que envolve a Terra. Nessa camada, é a camada de gases, como nitrogênio, oxigênio, gás hélio, entre outros gases, tá? E ela passa por várias modificações que possibilitaram o desenvolvimento e a proliferação da vida. Lembremos que, de acordo com a origem, a perspectiva de origem da Terra, nós temos a perspectiva do Big Bang, da Grande Explosão, né? Que promoveu um processo evolutivo, devido ao esfriamento do universo, a formação, aglomeração de rochas, né? Que se atraíam por meio da gravidade, tá? E é a perspectiva criacionista. Eu, enquanto profissional, trabalho com as duas, tá certo? Apresento as duas para o aluno, tá? E aqui, entre elas, está a redução de gases, de acordo com a formação da Terra, o resfriamento da Terra, houve a modificação. Há uma redução de gases venenosos, como enxofre, né? Há os seres vivos, como cloro, e a formação de uma camada de gases ozônio, que é a camada que vai proteger o nosso planeta, da incidência direta dos raios ultravioletas do Sol. A atmosfera também regula a temperatura da superfície terrestre, ela detém parte da energia solar, tá? Justamente para promover o processo chamado fotossíntese, que é um processo químico em que a energia solar toca, né? Ela chega a tocar na folhagem, nas folhas. Essas folhas, essas árvores, elas vão absorver o gás carbônico e, como reação, vai expelir o gás oxigênio, que é o gás que promove as condições necessárias, junto com a temperatura, as condições necessárias à vida. E aqui nós temos, né? Temos aqui a atmosfera, que é onde nós vivemos, e toda essa região aqui é composta por gases. Temos oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio. São os principais gases, né? Junto com o vapor d'água, que se encontram na atmosfera. E aqui temos a estrutura da atmosfera. A atmosfera é dividida em algumas camadas. Temos a estratosfera, a troposfera, as faixas de transição entre um e outro, tá certo? A exosfera, a termosfera e a miasosfera. Claro que isso aqui, esse material, estará disponível no site da Conexão Escola, tá? E a hidrosfera? Quando se fala em hidro, se fala em água. Logo, a hidrosfera, ela corresponde a toda a parte líquida, tá? Líquida contida no planeta. Corresponde aos oceanos, rios, mares, lagos. Ou seja, as águas continentais e as águas oceânicas, né? Dentro das águas continentais, temos os rios, lagos, tá certo? Lagoas, entre outros. E as águas oceânicas, como é o caso dos oceanos, mares e as geleiras, tá certo? Os oceanos, por exemplo, são responsáveis por 97,2% das águas, da massa líquida. Ou seja, isso significa dois terços de toda a superfície do planeta que é coberto de água. E aqui coloquei esta imagem que eu achei muito interessante, já que o nosso planeta, quando é visto do espaço, foi chamado de planeta azul. Por quê? Porque mais de 90% é composto pelas águas. E aqui temos a distribuição da água na hidrosfera. Temos aqui as calotas polares, ou seja, os gelos, né? Os enormes blocos de gelo que se encontram no Polo Norte e no Polo Sul. Temos a água na atmosfera, a água no subsolo. Essa água no subsolo dá-se o nome de lençóis freáticos. E existe no Brasil, por exemplo, o Aquífero Guarani, que é um grande lençóis freático, que tem condições de abastecer o nosso país durante muitos anos. São águas que se filtram e formam justamente esses lençóis d'água. As águas superficiais, como os rios, lagos e a biomassa, e os oceanos. Temos essa imagem de um iceberg, que são enormes blocos de gelo. Aqui está a ínfima parte, isso aqui é muito pequeno, embaixo aqui é enorme. Lembremos que o Titanic foi afundado por uma criança dessa. Aqui temos os rios caudalosos, provavelmente aqui na América do Norte, porque podemos ver as florestas e coníferas. E aqui temos todo o processo de fotossíntese, que é justamente quando os rios ultravioletes batem na terra, ocorre o processo de evapotranspiração, as folhas ou as árvores, elas absorvem gás de carbono e eliminam gás oxigênio. As formas da precipitação das massas líquidas por meio do vapor d'água que formam as nuvens. E aí sucessivamente. E temos aqui finalmente a biosfera. Bio, vida, fera, camada. É a camada ou a esfera que é a vida. É o resultado da interconexão entre a litosfera, que é a camada rochosa, a atmosfera, a camada dos gases e a hidrosfera, a camada das águas. Ou seja, há tudo uma inter-relação. Observe a ilustração e aqui nós podemos ver que a biosfera é a menor das esferas, formada pelos seres vivos e pelos elementos que propiciam as condições necessárias para a sobrevivência. Água, recursos naturais e temperatura adequada. Tipos de ecossistemas. Temos o ecossistema terrestre, ou seja, o que corresponde às terras emersas, os continentes, e temos o ecossistema, aqui na imagem está faltando essa, ecossistema aquático. E aqui acaba a nossa aula. Deus abençoe e se cuide. Fique em casa. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.